Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando Beast of Bermuda e olha o que está do meu lado, sim, o Tornado. O Tornado que eu nunca consegui mostrar aqui para vocês, finalmente apareceu, se revelou para mim e ele está bem aqui do nosso lado. Caraca, e eu estou de pterno, eu posso ser sugado por ele a qualquer momento. Olha ali, pelo que parece são dois, tem um ali na frente, o que é isso? Ah não, sumiu, é só um mesmo. Olha o tamanho do Tornado. Caraca, nossa, eu estou ficando vermelho, minha sanidade está baixando muito. Corre, corre, corre. Ele está me sugando? Ah não. Ih, é Mega Enchente ainda. Caraca, temos uma Mega Enchente junto também. Com o Tornado que está se aproximando agora da gente. Nossa, eu vou ter que descer aqui. Vamos descer. Nossa, eu estou caindo galera, eu estou caindo, sério, eu não estou conseguindo controlar. Eu estou caindo. Nossa, morri, morri. Eita, nossa, eu não consegui me controlar galera, é sério, eu estava caindo toda hora. Eu acho que é por causa do Tornado, da força dele, e aí ele faz com que o seu dinossauro caia. E agora eu só vou... Ih, eu vou demorar 110 segundos para poder pegar de novo. Então eu vou aproveitar e pegar outro dinossauro aqui. Eu vou aproveitar e pegar o Mosasauro, até eu mostro para vocês. Vamos lá, vamos subir. Olha aqui, o animal aquático. Já vou mostrar algumas novidades a mais também, né? Junto com o Tornado aqui. Que é os répteis que eu nunca trouxe, eu nunca mostrei. Deixa eu só subir aqui, ó. Vamos lá, acelera. E pronto. Onde é que está o Tornado aqui? Lá está ele. Vamos tentar se aproximar dele. Será que ele vai nos jogar para cima? Será que ele vai nos arremessar longe? Ou será que não? É ali na frente que está. Caraca, essa chuva está muito pesada. Mas vamos nadando, vamos nadando. Parece que ele está fazendo uma destruição por baixo da água ali, ó. Dá para ver mais ou menos? Eita, nossa. Eu acho que eu não vou conseguir alcançar. É, está muito longe. Está muito longe mesmo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu acho que agora já vai dar para apertar a ESC. Isso aqui foi uma boa amostra, pelo menos, do Mosasauro. Depois, claro, eu vou fazer um vídeo ainda mostrando mais sobre ele. Mas o que eu quero mostrar é aquele Tornado mesmo. Então eu vou dar respawn aqui. A gente não vai conseguir se aproximar, infelizmente. Então eu já vou pegar o piteiro. Ó, piteirão novamente. Dá respawn. E ali atrás está ele. Vamos brincar com o Tornado agora. Olha a insanidade, vai ficar vermelho. Vou descer aqui rapidão. Vamos lá, pegar o impulso. Vamos passar perto. Olha as árvores voando. Olha as árvores voando. Caraca, olha isso. Nossa. Está voando tudo. Nossa, eu vou ser sugado. Ai, caraca. Eu não estou conseguindo controlar. Nossa, eu estou sendo sugado. Galera, eu estou sendo sugado. Nossa, ele está em cima da gente. Eu não consegui me mexer. Não. Não, ele está me sugando. Não, eu estou voando. Galera. Nossa, eu estou dentro do Tornado. Não, o FPS está caindo muito. O FPS está caindo muito. Eu estou sendo sugado. Não, eu fui arremessado longe. Morri. Foi arremessado longe, velho. Caraca. Olha, tem um aqui. Falecido. Cara, foi arremessado para muito longe. Eita, nova quantidade de erro que apareceu aqui do lado. Claro, eles estão ainda mexendo. Então, tem muita coisa que eles têm que melhorar. E até que eles estão mexendo aqui do lado. Que é justamente isso que está aparecendo. Mas, bom. Vamos aqui, né. Pegar um outro dinossauro. Deixa eu ver qual. Posso pegar o pack, de repente. Mas, eu quero fazer um vídeo separado, na verdade, para esses aqui. Assim como os aquáticos. Então, eu vou pegar um dinossauro que eu já joguei. Que vocês já viram. Vou pegar até o megalossauro aqui. Vamos lá. Vou trocar aqui a skin dele. Vamos usar uma outra. Verde, não. Não, eu vou trocar aqui. Vamos utilizar. Deixa eu ver. Uma cor legalzinha. Uma verde, não. Um negócio de vermelho. Vermelho, então. Vou pegar essa aqui. Vamos lá. Agora, o tornado, pelo que parece, ele já está bem longe. Mas, olha a imundação e enchente que ocorreu. Toda a ilha já era. Vocês viram que o tornado também, ele veio junto com a enchente. Eu acho que não é uma coisa muito comum. Porque veio tempestade de raio. Pelo que dá para ver, né. Veio a enchente. A imundação, no caso. E veio o tornado. Olha, três coisas que vieram aí junto. Então, o bom que eu recomendo quando isso acontece, vocês pegam e correm diretamente para uma caverna. Sim, correm diretamente para ela. Porque assim vocês podem sair vivos dessa imundação. Ou, se não, vocês simplesmente sobem para o lugar mais alto, né. Que é o padrão de se fazer também. Olha ali, tem alguns dinossauros na caverna. É os megalossauros também? Ou é T-rex? Ih, é T-rex. Passei embaixo deles, ninguém me viu. Só sair correndo. Viu? Eles estão se abrigando aqui. Olha, parece que a água já chegou aqui. Isso também é um problema, né. Porque se a gente for muito lá para o fundo da caverna, a água também pode nos pegar. Então, não é muito certo, assim, entrar nas cavernas. Embora que a gente possa fazer que nem os T-rex ali, olha. Ficar bem na portinha da caverna. Então, é uma boa... Eu acho que é um bom lugar. Até por isso a gente se... Até porque, na verdade, a gente se protege da tempestade. E do tornado, que eu acredito que ele não entra aqui na caverna também. Então, por isso que é uma boa. E os raios também, né. Tem isso. Lembrando que os raios, eles eliminam, galera. Assim que ele acerta, eles queimam. O cara nem me viu ali. Será que ele vai me atacar? Vamos dar amizade. Vamos dar amizade. Tô mandando amizade. Ó. Vamos ver. Tá, eles... Só me ameaçaram mesmo. Eita! Olha onde já tá a água. Ih, tem um vindo pra cá. Vou entrar na água aqui. Nossa, ela tá subindo. Vai mudar aqui a caverna. Tá, isso tem... Isso é um problema. Isso é um problema. Olha, eles tão saindo também. Eles tão... É, eles tão saindo. Perfeito. Será que a água vai subir mais? Eu acredito que não. Caraca, velho. A água entrou dentro da caverna. Olha, eles estão ali esperando alguma coisa. A água tá subindo? Não, a água não... Não, a água não tá subindo mais. Eu acho que aqui é o limite dela. É, tá descendo agora, ó. Tá descendo. Vamos lá, então. Vamos correr. Vamos fugir. Vamos fugir. Ó, ela tá descendo bem rápido até. Beleza. Eu já vou entrar na água aqui, porque não vai ser um problema, já que a água tá descendo. Então, quando ela descer completamente, eu não vou estar me afogando. Agora ela sobe, né? Daí eu já era. Ué, ela não tá descendo? Tá descendo, tá descendo. Perfeito. Aí, ó. Tranquilo. Estamos aqui submersos, né? Deixa eu respirar um pouquinho. Aí, respirei. Os rex ainda estão ali? Não sei. Deixa eu ver... Não, não estão mais. Tá tranquilo. Bom, o que eu queria mostrar pra vocês mesmo era o tornado e também a enchente e a tempestade. E agora esses t-rex aí tentaram me pegar também, mas não conseguiram. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Lembrando aí que o Beast of Bermuda irá lançar agora dia 21 de dezembro. Então, já se preparem para comprá-lo, caso você tenha gostado do jogo. Eu acredito que esse jogo tem muito, muito a oferecer. Muito mais que os jogos de dinossauros atualmente. Eu acho que já tem gente que sabe do que eu tô falando. Mas, bom, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook, Instagram e Twitter. E também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu likezão. E junto com a inscrição no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Olha aqui a água descendo. Tudo de bom. Até mais. E tchau. Valeu, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.